Olá, amantes da natureza e entusiastas das plantas. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo das plantas carnívoras e aprender tudo o que você precisa saber para cuidar delas com sucesso. As plantas carnívoras são verdadeiras maravilhas da evolução, capazes de atrair, capturar e digerir insetos para obter nutrientes que faltam em seus habitats. Neste vídeo, compartilharemos dicas essenciais para manter suas plantas carnívoras saudáveis e vibrantes. Vamos lá! 1. Escolhendo a planta certa O primeiro passo para cuidar de plantas carnívoras é escolher a variedade certa para o seu ambiente. Existem diversas espécies, como dionaiamucipula, planta dente de serra, sarracenia, jarra, nepentis, planta copo, hidrosera, súndio. Cada uma tem necessidades específicas de luz, umidade e temperatura, então pesquise bem antes de comprar. 2. Luz adequada A maioria das plantas carnívoras requer luz solar direta ou brilhante para prosperar. Posicione-as em uma janela ensolarada ou use luzes artificiais se você não tiver acesso à luz natural suficiente. Evite a luz solar intensa nas horas mais quentes do dia para não queimar as folhas. 3. Água pura As plantas carnívoras são sensíveis à qualidade da água. Use água destilada, água da chuva ou água purificada para regá-las. Evite água da torneira, que pode conter minerais prejudiciais. 4. Umidade controlada Mantenha um ambiente úmido ao redor das plantas carnívoras. Isso pode ser alcançado usando uma bandeja com água e cascalho, ou um umidificador. Certifique-se de que o solo nunca fique completamente seco. 5. Alimentação adequada Embora as plantas carnívoras possam capturar insetos por conta própria, você pode fornecer alimentos extras ocasionalmente. Alimente-as com insetos vivos, como moscas ou mosquitos, uma vez por mês durante a estação de crescimento. 6. Evite toque Evite tocar nas armadilhas das plantas carnívoras, pois isso pode danificar suas sensíveis estruturas de captura. 7. Adubação Em contrapartida à crença popular, não é necessário fertilizar plantas carnívoras. Elas obtêm os nutrientes de que precisam dos insetos capturados. 8. Dormência no inverno Algumas espécies de plantas carnívoras entram em dormência no inverno. Reduz a rega e mantenha a asa em um local mais frio durante esse período. E aí está, pessoal! Cuidar de plantas carnívoras pode ser uma experiência incrivelmente gratificante, mas também desafiadora. Lembre-se de que a paciência é fundamental, pois essas plantas crescem lentamente. Observar suas armadilhas em ação é uma visão única da natureza. Se você está pensando em adicionar plantas carnívoras à sua coleção, siga essas dicas e pesquise sobre a espécie específica que você escolher. Cada planta tem suas peculiaridades, e com um cuidado adequado, você poderá desfrutar da beleza e da fascinação dessas criaturas únicas. Obrigado por assistir, e espero que este vídeo tenha sido informativo. Se você gostou, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais dicas sobre jardinagem e plantas. Até a próxima!